Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon aqui mais uma vez. Olha só, vamos corrigir essa questão 18, muito bacana também sobre uma das aplicações aqui do Teorema de Pitágoras. Agora a gente vai estar aplicando ela. Olha só, ele fala, se a diferença entre a medida da altura de dois triângulos equiláteros é 5 raiz de 3, qual é a diferença entre as medidas dos seus lados? Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, vou gravar isso aqui, né, para não ter muita mão de obra. Então, a altura do triângulo equilátero é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Tem um triângulo equilátero, você pega o lado, multiplica por 3, divida por 2, multiplica pela raiz de 3, divida por 2. Então você vai ter a altura dele. O que a gente vai fazer? Ele está falando que a diferença entre as alturas, então a gente faz H1 menos H2, vai dar quanto? 5 raiz de 3. Então, fiz isso aqui, ó. H1 menos H2, igual a 5 raiz de 3. H1 vale o quê? Vale L raiz de 3 sobre 2. H2 vale o quê? L2 raiz de 3 sobre 2. E isso daqui, ó, se eu diminuir, né, que na verdade é a altura, tirando um do outro, tem que dar 5 raiz de 3. Vou colocar o L1 e o L2 em evidência. Tá bom? Então ficou L1 menos L2, multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Perfeito. E agora? Agora que vem a mãe, você vai pegar e repetir L1 menos L2, que é o que ele está querendo, né, a diferença entre as medidas dos seus lados. Você já conseguiu organizar tudo. O problema aqui é o seguinte, é... Você não pode esquecer que a gente não consegue fazer divisão de divisão. A gente não consegue dividir uma divisão. O quê que a gente faz? A gente repete o primeiro membro. Vou repetir aqui, ó, o 5 raiz de 3 e multiplica pelo inverso. Tá bom? Ele vai para o outro lado dividindo, professor. Vai. Mas a gente não sabe fazer divisão. A gente não sabe fazer aqui, ó, 5 raiz de 3 dividido por raiz de 3 dividido por 2. A gente não sabe. Então, a gente vai multiplicar pelo inverso. Então, fica 2 em cima por raiz de 3 embaixo. Tá bom? Deixa eu botar aqui, ó, só para explicar para vocês. Ficaria assim, ó, L1 menos L2 igual 5 raiz de 3. Tá bom? Só para explicar com calma. Dividido por raiz de 3 sobre 2. Mas a gente não sabe fazer isso aqui, ó. Divisão de divisão. Tá bom? Então, a gente faz o quê? Repete o primeiro, repetiu, e multiplica pelo inverso da segunda. O 2 que estava embaixo foi para cima e o 3 que estava em cima foi para baixo. Beleza. Vamos repetir e vamos fazer agora. 2 vezes 5, 10. Repito aqui o raiz de 3. Tudo isso dividido pelo raiz de 3, né? Aqui é como se tivesse 1. Então, 1 vezes raiz de 3 deu raiz de 3. 2 vezes 5 deu 10. E agora, professor, acabou? Não. A minha resposta, ó, fica um número inteiro. E bem simples. L1 menos L2 é igual a 10. Por que 10, professor? Eu corto isso aqui, ó. Ou esse. Tá bom? Se eu tivesse 2 dividido por 2, não ia dar 1. Se eu tivesse 7 dividido por 7, não ia dar 1. 9 dividido por 9. 5.500 dividido por 5.500. Então, qualquer valor dividido por ele mesmo, não. Tá bom? Então, simplifico. Fica só o 10. 10 vezes 1 é o próprio 10. Tranquilo, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. E não esqueçam de marcar o ponto que você tem dúvida. Professor, eu não entendi esse ponto de onde surgiu L2. 2 raiz de 3. O que eu posso? Você marca lá no... Professor, quando você falou que esse virou esse em 2 minutos e 15, eu não entendi o porquê isso ter acontecido. Você pode explicar melhor? Posso. O bom é que tá aqui no vídeo, então eu não posso ficar alterando, né? Não posso mudar muita coisa, eu acredito. Então, fica formal, fica mais certinho pra ajudar vocês. Certo? Então, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.